Não parece, mas essas pedrinhas podem valer muito dinheiro. A pedra de fel é formada dentro da vesícula dos bovinos e tem muito bandido de olho nelas. As pedras têm diferentes tamanhos, diferentes formatos. Normalmente elas têm característica amarelada, passando por tons de alaranjado e até marrom mais escuro. E são muito valiosas no mercado, muito valiosas mesmo. Deixa eu contar uma coisa bem pessoal para vocês. Em 2021, eu tive que fazer uma cirurgia às pressas para retirar a minha vesícula. Passei muito mal, muito enjoo, dor abdominal, tive que correr para o hospital. Chegando lá, os médicos disseram, ó, você está com pedra na vesícula. O jeito é retirar, porque se essas pedras descem para o seu pâncreas, a situação fica muito pior. Nos bovinos acontece a mesma coisa. O nome correto dessas pedras é cálculo biliar. Cálculos biliares, quando são várias, né? Agora, as pedras ou cálculos biliares dos bovinos têm uma substância que é muito interessante, muito usada pela indústria farmacêutica para produzir medicamentos com fins terapêuticos e neurológicos para os seres humanos. Normalmente, as pedras de fel, né, vulgarmente chamadas dessa forma, elas são muito valiosas, principalmente no mercado asiático. Elas são destinadas para a produção de, para a indústria farmacêutica mesmo, basicamente. Vai desde tratamento de problemas pulmonares, até disfunções hepáticas em humanos mesmo, né? Então, tem uma vasta gama de utilização aí. A pedra é formada por causa de um desequilíbrio no funcionamento do fígado, tanto do animal quanto dos seres humanos. E também tem relação com a alimentação. Nesta semana, a polícia militar prendeu um homem que transportava pedras de fel avaliadas em um milhão de reais. Elas estavam numa embalagem dentro do caminhão que ele dirigia. O veículo saiu de Rondônia e seguia para Anápolis. Em agosto desse ano, o funcionário de um frigorífico em Mineiros foi preso por furtar uma pedra avaliada em 130 mil reais. O local mais comum onde é encontrado são nos frigoríficos mesmo. Então, o animal é abatido e aí a pessoa responsável por aquele setor faz a filtragem do fel, né? Ou seja, o líquido que tem dentro da vesícula biliar é filtrado. Então, o resíduo que tem dentro da vesícula, ele fica retido no filtro e os frigoríficos, né? As pessoas vão acumulando aquele material ali até formar uma quantidade interessante para poder vender para as empresas que direcionam esse material para, enfim, para a produção de medicamentos e assim vai. No Brasil, existem empresas sérias que trabalham somente com o comércio desse produto, principalmente para a Ásia e Oriente Médio. Para se ter uma ideia do porquê essas pedras são tão caras, para conseguir um quilo, cerca de 200 mil cabeças de gado precisam ser abatidas. Elas são encontradas com mais frequência em animais com mais idade. Normalmente, é determinado por uma disfunção hepática, né? Isso aí pode ser, inclusive, de origem alimentar. Normalmente, animais mais velhos um pouco, né? De uma idade mais avançada aqui, apresentam essa característica de formação da pedra na vesícula. Então, vamos lá.